Voltando para a aula de rosas, amarelo ouro, vamos fazer aqui o miolo da rosa. A gente lembrando, assim, é circular, vira aqui, ó, coloca a tinta e dá uma rodadinha com o pincel, assim, ó. Um pouquinho de cerâmica, bem pouquinho, até muito, só dá uma partidinha. Lavando o pincel. Agora, nós vamos vir com o coral. Só a metade do pincel sujo. Preenchendo as pétalas lá em cima. Só preencher. Agora, vamos matizar. Pincel sujo de coral para cima e o resto para baixo. E a parte limpa para baixo. A gente pega um pouquinho mais de amarelo ouro. Vamos matizar. E é misturar a tinta. Um pouquinho de coral para fazer esta pétala. Vamos preencher toda a rosa de coral. E é misturar. Preencher toda a rosa. Vamos preenchendo toda a rosa. Preenchendo toda a rosa. Continuando, preenchendo toda a rosa de coral. E depois nós vamos marcá-la com o vinho. Continuando preenchendo ela, terminando ela aqui. E aí, nós vamos passar o vinho. Rimpando o pincel e vamos pegar o vinho. Lembrando que o miolo da rosa é amarelo ouro com cerâmica. Vinho. Agora, vamos marcar todas as pétalas. Obrigado. E vamos subir aqui, ó, matizando aqui este pedaço. Um pouquinho de tinta nesta pétala aqui. É só embaixo da pétala, viu, gente, pra marcar a pétala. Vamos com o pincel menor, número quatro. Marcar as pétalas de cima. Ficou me pegando o pincel errado. Ficou me pegando o número quatro. Ficou me pegando o número seis. Mesmo, gente, bem pouquinho. Só uma sujeirinha à toa. Agora nós vamos vir com o branco. Começando pela parte de baixo. Peguei um pincel maior pra fazer a pétala inteira. Aqui nós começamos pelo meio. Seguimos reto até na ponta. Até aqui, até aqui. Assim, ó. Apoia lá e vem reto e dá uma curvinha no final. Apoia lá embaixo e vem subindo, seguindo o risco. A boa tinta, pega de novo, começa de cima. Essa daqui, ela tem uma dobrinha. Então, vocês apoiam aqui o pincel nessa dobra e sobe com a tinta. E aqui, faz aqui de baixo. E sobe com a tinta. Essa daqui, vocês começam do meio da rosa e vão subindo, seguindo o contorno. Até acabou a tinta. Acabou a tinta, pega lá em cima. E só completa o que faltou. Uma leve matizada. Essa daqui, ela não começa daqui de baixo. Ela começa daqui, ó. Então, vocês vêm daqui até nessa ponta, fazendo uma curvinha. Metade do pincel, ó, gente. Metade. Suja na frente e atrás. A parte limpa vai pro lado de dentro da rosa. E a suja pra fora. Apoia lá e puxa até aqui, ó. Aí, ela vai fazer a dobrinha da rosa. Agora, aqui, essa pétalazinha aqui, ó. Você só apoia lá e vem rodando o pincel. De leve. Pro meio. Matizem. Metade do pincel. E pega aqui. Lá em cima. Apoia lá. E desce. Aqui, vocês vão ter que trocar de pincel. Porque esse pincel é grande. Não dá lá. Tem que ser o número quatro. Metade branco. Faz um meio círculo. Como se fosse uma uva. Aqui em cima. Do lado de cá. E no meio. Agora, eu faço aqui esse outro meio círculo. Lave o pincel. Vamos fazer essas pétalas ali. Que é só apoiar e puxar pra dentro. Apoia. E puxa pra dentro. Apoia. E puxa pra dentro. Apoia. Apoia e puxa. Apoia e puxando pra dentro. Pegue mais tinta. Pra fazer essa do meio. Dá uma matizadazinha nela. Um pouco mais de tinta. E faça esses risquinhos. Dei embatidinhas de cerâmica. E amarelo ouro. Faça o bigode da rosa. Se inscreva no meu canal. Dá like. E esse foi o vídeo das rosas. Obrigada. E esse foi o vídeo das...